E os empregados domésticos são outros que também estão entre os profissionais que mais sentiram o impacto econômico da pandemia. As diaristas, sem vínculos trabalhistas, sem carteira assinada, sofrem ainda mais. Agora, Liliana Daís, de Belo Horizonte, vem algumas iniciativas da população mesmo para ajudar essa categoria. Então, Ana, são várias formas de ajudar, desde doações de cesta básica até um tipo de vaquinha virtual que dá direito a uma diária quando toda essa pandemia passar. O trabalho sumiu desde que a pandemia apareceu. Há dois meses, a Carolina, que tem filho e conta para pagar, não faz uma única faxina. A gente não consegue manter a casa, manter a despesa, fica muito difícil. O presidente do Instituto Doméstica Legal afirma que a pandemia deixou as diaristas numa situação ainda mais frágil. É diferente de uma empregada com carteira assinada, que o empregador pode até suspendê-la ou reduzir a jornada e ela vai ter o benefício emergencial. A diarista, neste momento, só tem, no máximo, ou R$ 600 ou R$ 1.200, se for chefe de família, a provedora do lar. Ela é frágil, principalmente porque quem a contrata não tem nenhuma obrigação trabalhista. De acordo com o IBGE, entre os meses de fevereiro e abril deste ano, mais de 720 mil trabalhadores domésticos no Brasil, boa parte de diaristas, ficaram sem ocupação. Quando uma porta se abre neste momento de pandemia, como aqui nesta casa em Belo Horizonte, a sensação de alívio é enorme. Na Associação de Moradores da Vila Cafézal, a Vanusa encontra a cesta básica que chega por meio de doações. É uma ajuda maravilhosa que a gente está recebendo ainda da comunidade. As diaristas cadastradas na associação também têm a oportunidade de receber dinheiro depositado direto da conta. Toda apoia é bem-vindo, porque agora eu estou desempregada, né? O dinheiro vem pela internet. A Kika explica que a associação criou a campanha Adote uma Diarista. Com a plataforma digital, qualquer pessoa pode doar quanto quiser. Se chegar ao valor de três diárias, fica o crédito de um dia de serviço para depois da pandemia. Isso faz com que criem um vínculo e aí se elas gostarem do serviço, a pessoa já tem ali uma diária, um outro emprego. Então é uma movimentação que a gente vai fazer, ela vai estar ajudando, mas depois também ela tem um retorno. Quem já ajudou como músico Cadu entende que nunca foi tão importante lembrar das diaristas, mesmo que o serviço fique para muito depois. Fortalecer essas diaristas é fortalecer a comunidade toda, porque essas mulheres são o pilar das casas, né? São a base sólida das casas da periferia e isso impacta em toda a economia local. Tá aí, Ana Paula, exemplos muito legais, né? Que podem servir de inspiração para outras pessoas de várias partes do país, né? É a hora de todo mundo se ajudar, né, Liliana? Bons exemplos, obrigada.